www.portoseguro.com Conrad Punta del Este Resort e Casino Eurobike Audi É isso aí pessoal, muito bem-vindos a mais um Popstation entrando no ar aqui pela Band num oferecimento de Conrad Punta del Este Resort e Casino e Eurobike Audi meus dois grandes parceiros que se uniram, formataram uma parceria muito interessante que vai premiar aqueles clientes que comprarem determinados modelos de Audi nas lojas Eurobike tanto de São Paulo, Porto Alegre, Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto quem comprar esses modelos vai poder ir até Punta del Este conhecer o Conrad com direito acompanhante e no dia que tudo isso for acontecer estarei lá mostrando como foi essa premiação para esses clientes então realmente uma iniciativa muito bacana de duas grandes potências, ok? Gente, o programa de hoje está começando e eu vim falando para vocês, ano que vem vou casar e aí eu determinei que eu vou chamar alguns programas daqui para frente de Pop Wedding que vão dar dicas a respeito de empresas e fornecedores desse universo do casamento e um casamento não acontece sem um bom ritual e aí agora vocês vão saber que eu vou casar com uma cerimônia chamada Cerimônia Celta que vai nos explicar tudo isso e mais um pouco a minha querida amiga Bia vamos lá? Popstation, oferecimento LED luz, iluminação e automação Pessoal, é o seguinte, mais uma vez estou aqui no Portal Girassol e vocês estão vendo essa bela moça aqui do meu lado? É a Bia Moraleite, tudo bom Bia? Tudo bom Douglas e você? Estou segurando na sua mão já tremendo porque essa moça vai ter a responsabilidade daqui quase um ano fazer todo o ritual do meu casamento a Bia é uma ritualista e ela faz a cerimônia celta e simplesmente é fantástico, é maravilhoso diferente de tudo que eu já tinha visto e aí quando eu e lógico minha futura esposa, a Gra a gente foi conversar com a Bia, a gente simplesmente se apaixonou e aí eu queria que você começasse explicando para o pessoal essa cerimônia celta O casamento celta na verdade é uma cerimônia original uma cerimônia contemporânea que traz aí obviamente uma história antiga do povo celta que são os preceitos de justiça igualdade entre o homem e a mulher a ideia dos elementos da natureza e a consagração da aliança mas com uma participação mais ativa tanto das pessoas queridas, ou seja, amigos e familiares que são padrinhos como também dos pais então a família de verdade tem uma grande importância nessa cerimônia as pessoas vão levar para vocês, para o casal aquilo que elas têm de melhor para oferecer ou seja, votos através de pequenos objetos que elas escolhem como uma surpresa para o casal então na verdade vocês vão ser surpreendidos aí o tempo todo várias surpresas vão rolar meu Deus, não sei se o meu coração vai aguentar é uma cerimônia bem emocionante eu acho que assim, na verdade uma das coisas importantes que ela traz aí é justamente isso quer dizer, todas as pessoas se envolvem quem está assistindo a cerimônia vocês, as pessoas que na verdade estão se preparando aí para participar como padrinhos ela é bem envolvente ela é toda cheia de símbolos é uma cerimônia que não está vinculada a nenhuma religião específica está muito mais ligada à ideia da espiritualidade suprema que dá conta de tudo que é sagrado ou seja, a ideia de que é a fé que estabelece a nossa unidade com o universo não importa o nome que se dê ao caminho foi legal você ter falado porque é isso você pode ser católico, pode ser evangélico pode ser ateu, qualquer coisa enfim, naquele momento é uma coisa diferente pelo menos uma espiritualidade para dar sentido a essa questão existe antes, ela faz todo o estudo da sua data de nascimento tudo para montar a cerimônia de acordo com essa questão mais personalizada espiritual enfim, essa vocação de cada um então assim, é uma cerimônia que vai trazer a essência do casal nenhuma cerimônia é igual a outra a gente já fez aí centenas de cerimônias e cada uma é única a essência de vocês é o principal para mim então esse estudo vai me revelar um tema então é muito especial gente, olha vou falar uma coisa para vocês estou olhando aqui para os olhos o José que me perdoe o marido da Bic está aqui ali atrás me viu estou olhando para os olhos da Bic pensando assim ah meu Deus, daqui um ano eu vou ter que ficar quietinho ouvindo todo mundo falar eu sei que o noivo com a noiva eles trocam também essa coisa de um falar alguma coisa para o outro vou tentar falar eu falo muito aqui mas na hora do vamos ver eu sei se eu vou conseguir vamos ver mas de qualquer forma foi a maneira que eu encontrei de dar um sentido para a minha cerimônia eu acho um ritual belíssimo adoro acho simplesmente maravilhoso a Bia tem toda uma espiritualidade você sente na fisionomia dela enfim que é uma coisa carinhosa verdadeira e não automática isso é bom de se dizer não é aquela coisa leio o livro cumpro aquele protocolo e acabou casei beijo aí vai embora maravilha é um envolvimento diferente e eu acho que isso é o que todo mundo procura é um momento tão especial e tão marcante da vida de cada um que é o momento que você está se casando fazendo realmente uma união que não é apenas física é muito espiritual e que espero que no meu caso no meu caso como o de muitos dure enfim para sempre com certeza e assim seja e assim será olha gente ficamos por aqui e enfim se você aceitar a minha dica e quiser passar esse momento da forma como eu achei e escolhi a Bia está esperando você entrar em contato e eu tenho certeza você vai se surpreender quando você for conversar com ela e vai ter uma cerimônia linda e muito especial no seu casamento ficamos por aqui é isso aí vocês conheceram então a Bia Ritual Celta para quem eu já quero mandar um grande beijo um grande abraço para o José também e gente eu tenho certeza que vai ser uma cerimônia inesquecível no meu casamento e achei uma alternativa muito legal para quem às vezes procura uma cerimônia diferenciada dos padrões normais da sociedade cada um tem um gosto mas eu acho que é realmente uma cerimônia muito espiritualizada com uma participação muito grande das pessoas queridas que eu tenho certeza vai emocionar estou até preocupado se eu vou conseguir falar algo no meu casamento porque sou meio chorão né por enfim vamos fazer o seguinte não sai daí não o povo seja só está começando e eu volto já já depois do comercial para a CVC viajar tem vários significados é escolher praia ou montanha férias ou feriado para fora ou pelo Brasil é ter uma equipe que cuida de você é conseguir alcançar conquistar conquistar fotos paisagens lugares com a CVC você pode com a CVC o mundo é seu CVC onde os sonhos viram conquistas a Porto Seguro lançou a campanha Trânsito Mais Gentil para que a gente tenha uma atitude mais tolerante e consciente no trânsito e para incentivar está oferecendo um desconto no seguro de auto para quem não tem pontos na habilitação então quem tem zero ponto na carteira agora tem 5% de desconto na hora de contratar ou renovar o seguro do carro é uma forma de valorizar quem ajuda a fazer um trânsito melhor fale com seu corretor uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil é uma campanha de Legenda Adriana Zanotto Jô e Léos, a gente sabe o que você quer. O ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana reúne tradição com momentos de muita alegria. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É Lélis!